O que é o HTML5? Olá! Seja bem vindo a sua segunda aula de HTML5 O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou o seu professor E a gente agora vai ver mais um pouco de história Só que agora nós vamos entender a criação e a evolução da linguagem HTML Na aula passada a gente parou na criação da linguagem Agora a gente vai entender a evolução dela até chegar a versão 5 Que é a que você vai estudar agora comigo nesse curso de HTML5, CSS3 e JavaScript Se você não está interessado em saber a evolução, a história da linguagem HTML Clica aqui nesse botão e você vai pular diretamente para a aula de infraestrutura da internet Para você entender como é que ela funciona por dentro Eu recomendo que você assista essa aula Para poder entender como é que partiu da versão 1 da HTML até a versão 5 da linguagem Então isso é importante para você poder entender as tags novas Para você poder entender a evolução de uma tecnologia em si Então vem comigo e vamos continuar a história da HTML5 Então na última aula a gente parou na criação da linguagem HTML E eu tinha prometido que eu ia continuar e vamos continuar na linha do tempo Então a gente parou em 1990 pela criação do protocolo HTTP e da linguagem HTML pelo Tim Berners-Lee E eu havia falado que essa tecnologia foi uma revolução Mas o que tinha antes? Antes do protocolo e da linguagem existiam tecnologias como por exemplo o Gopher Essa interface que você está vendo aí era a interface do Gopher Tela preta, letra branca e você utilizava as setas do teclado para navegar entre as opções de um site que existia na época Não existia uma imagem, não existia som, não existia multimídia, nada disso O que tínhamos era exatamente isso que você está vendo Opções que você navegava com o teclado e acessava as áreas específicas do site Em 1990 então, como a gente já tinha visto, Tim Berners-Lee sugeriu o padrão para a construção de documentos com hipertexto Em 6 de agosto de 1991 surge o primeiro website Exatamente isso que está aparecendo na tela é o primeiro website que está online até hoje Se você acessar no site do CERN tem uma área específica que é a área de hipertexto E você ainda consegue acessar esse site que ainda está no ar até o dia de hoje pelo menos Que é quando eu estou gravando essa videoaula Já nessa época eram necessários navegadores, que eram os programas para visualizar essas páginas Em 1991 existiam os navegadores como, por exemplo, o Midas www, o Viola www e o Cello Porém, em 1992 vai surgir um navegador que ficou mais conhecido na época, o Mosaic O Mosaic foi desenvolvido no NCSA, que ficava localizado na Universidade de Illinois Ele tinha a possibilidade de mostrar todo o conteúdo de multimídia Como você pode ver aí na tela, ele está mostrando textos, links e imagens O Mosaic teve um sucesso muito grande por 2 anos Até o momento em que os desenvolvedores do NCSA resolveram criar algo maior Assim, em 1994, alguns programadores do NCSA saíram do órgão e fundaram uma empresa A Netscape O Netscape, então, foi a evolução do navegador Mosaic Que tinha sido criado dentro de uma universidade e agora estava sendo feito por uma empresa A década de 90 ainda presenciou o surgimento de vários outros navegadores Como, por exemplo, o IBM Web Explorer O UDI www, que foi o primeiro navegador a suportar HTML3 E também o surgimento da primeira versão do Internet Explorer, navegador da Microsoft Que gerou muito barulho e discussão com uma briga que aconteceu com a Netscape, que foi parar na justiça Em 1996, o panorama era o seguinte 86% dos usuários utilizavam Netscape nos seus computadores Porém, com o lançamento de uma versão específica do Windows que já vinha com o Internet Explorer embutido Em 2 anos, o processo se inverteu E a Internet Explorer chegou a marca de quase 90% de presença nas máquinas dos usuários Irritada com isso, a Netscape processou a Microsoft Dizendo que a empresa estava obrigando seus usuários a utilizar o seu navegador A justiça deu ganho de causa para a Netscape E a Microsoft foi obrigada a retirar a instalação automática do seu navegador Com isso, a porcentagem de uso do Internet Explorer diminuiu e da Netscape aumentou um pouco Porém, isso não foi suficiente para que o Netscape reconquistasse toda a fama que tinha anteriormente E vários usuários acabaram abandonando a ferramenta Em 1998, a situação da Netscape era grave Em 1999, a empresa foi vendida para a América Online Mas o desenvolvimento do navegador estaria comprometido Pensando nisso, os programadores que já vieram da época do Mosaic e fundaram a Netscape Resolveram criar uma outra fundação, a fundação Mozilla E criaram um outro navegador, o Mozilla Firefox Por quase 10 anos, o Firefox reinou absoluto Se tornando um dos principais navegadores utilizados até hoje Porém, em 2008, uma outra grande empresa resolveu entrar no ramo A Google, lançando seu navegador, o Google Chrome Hoje, os dois tem boa parcela do mercado Sendo que o Google Chrome atualmente é um pouco mais utilizado do que o Firefox Que briga acirrada essa de hoje, hein? Então, hoje a gente tem vários navegadores para serem utilizados Então, a internet, ela hoje está um pouco mais livre Está um pouco mais aberta para ser utilizada Os navegadores têm funcionado em conjunto De uma maneira amigável, de uma maneira bem prazerosa nos dias de hoje E por falar em navegação, prazer de navegar Vou falar um pouquinho sobre o seu site Você já pensou em ter um site, com certeza? Porque senão você não estava fazendo um curso de HTML Eu vou mostrar para você um lugar legal para você colocar o seu site Totalmente feito em HTML5, você pode fazer nesse curso Ou qualquer site que você possa desenvolver daqui pra frente Bem, como você já deve ter visto anteriormente A Hostnet é o melhor lugar para você hospedar o seu site Aqui, além de você ter toda a infraestrutura Ter um suporte muito bom Você tem toda a estrutura de apoio, de videoaulas, de tutoriais Para você poder criar o seu site E isso está disponível para qualquer pessoa Inclusive que não seja cliente da Hostnet Mas é claro que na hora de escolher um lugar para botar o seu site Você vai acreditar na empresa que está te ensinando a criar no site E uma dica legal que eu vou dar hoje para vocês é o seguinte No lugar de visitar o site da Hostnet.com.br Substituir o www aqui da frente pela palavra Wiki Você vai acessar o nosso Wiki completo Aqui, numa interface que parece com a da Wikipedia Porque utiliza o mesmo software Você tem, na parte de baixo, uma área de tutoriais Aqui, você pode escolher, por exemplo, a área de aplicativos E escolher qualquer um dos aplicativos Para criar um blog, para criar uma loja online Para a criação do blog Vamos acessar a área de WordPress, por exemplo Aqui, olha a quantidade de tutoriais que você tem Todos eles são vídeos que foram criados por mim Para que você possa criar o seu site, o seu blog Ou qualquer outra coisa com o WordPress Se você quiser uma loja, por exemplo Entre na área de PrestaShop E aqui também você vai ter uma série de tutoriais totalmente gravados Que vão te dar o passo a passo para você construir o seu site Gostou da dica? Então vai lá no Wiki da Hostnet E aprende a criar os seus sites com as melhores ferramentas Vamos voltar agora a nossa história do HTML Então você entendeu aqui a evolução dos navegadores Mas vamos voltar um pouco no tempo, para 1990 E falar da primeira versão do HTML A primeira versão, criada por Tim Berners-Lee e sua equipe Era bastante simples, tinha poucas funcionalidades Mas era muito útil, pois implementava o sistema de hipertexto Que era bem atrativo Essa primeira versão, ela ficou ativa por 5 anos E em 1995, foi criada a segunda versão do HTML Que agora, ficava a cargo de um grupo chamado HTML Working Group Essa segunda versão, ganhou cada vez mais adeptos E as empresas de construção de navegadores Já começavam a auxiliar na criação da linguagem Mas o grande problema desse auxílio das empresas de criação de navegadores Era que cada um, queria criar suas próprias tags específicas para uso No seu próprio navegador Esse foi um grande problema que a versão 2 do HTML teve E por isso, ainda em 1995, foi proposta a versão 3 do HTML Só que dessa vez, tudo teria o controle de um consórcio chamado W3C Ou World Wide Web Consortium Esse consórcio, seria gerenciado pelo próprio Tim Berners-Lee E determinaria o padrão de criação de novas tecnologias Essa versão 3, nem chegou a existir por muito tempo Pois em 1997, já foi proposta a versão 4 Essa sim, ficou conhecida por muitos e muitos anos E na verdade, muita gente utiliza essa versão até hoje Em 2004, o W3C tomou uma decisão que deixou muita gente de cabelo em pé Ela queria acabar com a versão 4 do HTML E lançar uma nova versão, baseada na tecnologia XML Chamada Extensible HTML Ou simplesmente XHTML Então a evolução do HTML teve uma quebra Teve a versão 1, a 2, a 3 e a 4 E aí o W3C falou assim, não, vamos parar com isso E vamos começar de novo Vamos pro XHTML 1.0 E aí você vai entender o que aconteceu aí Pra poder voltar a numeração Mas antes eu queria mostrar um negócio que você já deve ter percebido aqui no cantinho Cara, olha o que a Toy Show mandou pra mim Um DeLorean, cara Olha o tamanho disso Essa versão aqui que eu tenho na minha mão É a versão do segundo filme Aquele que era movido por lixo O cara botava latinhas, casca de banana e tudo mais Essa réplica é de escala 1 por 18 Ela tem um botão que quando você aperta Ele acende luzes, acende o farol O para-choque acende Porque essa versão ela brilha em cima, né? Tem aquela toda tecnologia envolvida E ela acende o capacitor de fluxo Você vai ver que acende dentro do carro Acende o painel com a data de ida, a data de volta Que é exatamente a mesma data do filme Cara, é sensacional essa réplica Que a Toy Show tá trazendo pra mostrar aqui pra vocês no curso de HTML E sabe qual é outra coisa legal também desse? Olha isso, cara Aqui embaixo do DeLorean tem uma alavanca Quando você puxa, ó Ele entra em modo de voo Cara, é sensacional, né? Então, acessa lá o site da Toy Show Eles tem esses e muitos outros modelos de carro Tem o carro do caça fantasma, tem o carro do de volta pro futuro Tem o bat móvel Então entra lá no site da Toy Show E garante a sua réplica do DeLorean antes que ela acabe Vamos voltar pra aula aqui Então quando o W3C anunciou que a versão 4 do HTML Daria lugar à versão 1.0 do XHTML As empresas que construíram navegadores ficaram preocupadas Sendo assim, a fundação Mozilla, a Opera e a Apple Resolveram criar um novo grupo, o WhatWig A função desse grupo era evoluir a linguagem HTML Independente do que fosse decidido pelo W3C Em 2007, o projeto do XHTML chegava à versão 2.0 Porém, o grupo WhatWig já tinha desenvolvido uma nova proposta E resolveu apresentá-la ao grupo do W3C O projeto realmente tinha ficado bom E o mais importante, tinha retrocompatibilidade com a versão 4 do HTML Sendo assim, em 2007, o W3C descontinuou a criação do XHTML 2.0 E resolveu voltar a adotar a numeração antiga Anunciando oficialmente a versão 5 do HTML Um ano depois, em 2008, foi publicado o primeiro Working Draft da versão 5 do HTML E aí, chegamos ao que temos hoje Em 2013, a versão 5 do HTML já está sendo utilizada por muitos sites E uma das principais diferenças dessa versão É a separação total entre semântica, estilo e interatividade Sendo assim, tudo que é feito em HTML5 é semântico, tem significado Todas as formatações serão feitas através de uma outra tecnologia O CSS que está na versão 3 E a interatividade com as páginas é feita através de uma outra tecnologia O JavaScript Então, a tecnologia de HTML hoje não funciona sem a composição com CSS e JavaScript Deu pra compreender agora? Então é por isso que sempre que eu falo no curso de HTML5 Eu nunca consigo desvincular das tecnologias de CSS3 e de JavaScript Isso porque elas estão interligadas entre si E não tem como eu falar de uma sem falar em outra Então é isso, agora você entende porque eu tenho que fazer um curso de HTML5 Utilizando essas outras duas tecnologias Mas você me pergunta, como é o Guanabara? HTML, pra que serve isso? Isso é um outro assunto E a gente vai precisar falar de uma coisa muito importante A infraestrutura da internet Você vai ter que entender como é que funciona um servidor O que é um domínio Como é que um site consegue sair de um servidor E chegar até a sua casa e muito mais Mas agora a gente não tem mais tempo pra nada E esse assunto vai ter que ficar pra próxima aula Aula longa, aula cumprida, né? Mas eu espero que você tenha gostado Porque eu trouxe muito conteúdo Eu trouxe muita informação pra você Na próxima aula, como eu já tinha falado A gente vai ver um pouco sobre a infraestrutura da internet Então você vai entender muitos conceitos que você vai precisar E logo depois dessa aula A gente já começa a botar a mão na massa E aprender HTML5 E mais uma vez eu peço pra você Clica aqui pra se inscrever no canal Sempre que tiver uma videoaula nova Você vai ser avisado por e-mail, no seu Youtube e tudo mais E clica aqui pra você ter acesso a todas as aulas de HTML Que foram lançadas até hoje Se você chegou nessa aula, muito prazer Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor Mas você tem umas aulas anteriores a assistir Então clica nesse botão aqui Que você vai ver a lista com todas as aulas Na próxima aula, infraestrutura e logo depois HTML5 Até a próxima E uma das principais diferenças E uma das principais Sua réplica do Sua réplica do Sua réplica do Delória E garante a sua réplica do Tua história E garante a sua réplica do Tua história Ah, tá difícil hoje hein Minha paciência foi a zero, cara Vontade de quebrar tudo Para Quero minha mãe